Oi, oi! Boa noite, pessoal! Oi, pessoal! Boa noite! Se estiver me ouvindo aí, se vocês puderem me dar um ok se o áudio está funcionando, me dá só um joinha, Denise já está aqui na área. Alô, alô! Está ótimo! Obrigado, Karine! Olá, pessoal! Vamos todo mundo chegando aí. Mais uma live para falar sobre o livro O Fim do Consultório. Hoje é uma convidada mais do que especial. Eu tenho dificuldade de chamar de doutora, né? Porque eu tenho com uma amiga, Denise Carvalho. Então, vamos entrando. Vou me dando um ok aí se já aparece para vocês. Gente, para mim ficou mudo o Bruno. Vocês estão vendo ele aí? A Denise não aparece para mim ainda não. Eu estou vendo ali no computador aqui da frente que ela já está por aí. Apareceu que a doutora Denise não está conseguindo participar, mas por que será? Deixa eu enviar uma nova solicitação. Oi! Pronto. Oi! Agora sim. Tudo bem? Oi, meu querido. Tudo bem e você? Agora foi. Ah, bom demais ter você aqui. É muito ruim. Eu não sou tão influencer assim como você, não, que pega um celular, uma câmera, sabe se comunicar muito bem. Eu falo que eu gosto de fazer live quando é compartilhado, porque parece que eu estou fazendo um FaceTime. Ah, é verdade. Eu não fico conversando com o computador, sei lá, né, com quem. Mas no fundo é um pouco isso mesmo, né? É um bate-papo e tem outras pessoas assistindo, é só isso. É bom demais, eu fico tranquilo. Agora, quando é para ficar gravando stories, né, eu vejo o pessoal na rua gravando, falando no telefone, é isso aí, galera, e não sei. Caraca, eu não dou conta de fazer isso. Eu não sou muito boa disso também não, eu acho, sabe? Eu, assim, é que eu também tenho tanta coisa para fazer, né, Bruno, que no dia a dia, assim, às vezes eu passo por desordem, eu não fiz nenhuma história o dia inteiro. E o pessoal cobra, né, tenho certeza. Cobra. Fala, vai, o que aconteceu? A doutora está quietinha e tal. Eu não sou muito de stories, né? Mas, é... Então, eu acho que o pessoal já está acostumado. Eu faço uma hora que eu estou indo trabalhar, às vezes eu faço uma hora do almoço, uma coisa assim, nos intervalos, né? Porque o que a gente faz não dá para estar expondo o paciente, essas coisas que não estão com o paciente, não tem stories, né? E, às vezes, ali não entra e sai, e não entra e sai, então não tem tempo. Não tem tempo, porque a Fernanda, aquela mesma que você citou aí no post, é a hora que ela fala comigo. Antes de entrar o próximo paciente, sempre entra ela com um caderninho. Olha, eu preciso falar uma coisa com você. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ah, essa daqui fica para o próximo intervalo. Aí ela sai e entra o paciente, é assim. Bom demais. Ô, Denise, deixa eu te contar. Sabia que você viu o livro antes mesmo de mim? Ah, você está de brincadeira. E até os registros que eu soube, você foi a primeira a ver. Por quê? Porque quando eu recebi uma boneca, né? Que é aquele que a gente faz a aprovação, e pronto. E aí, depois, aprovado, rodou o livro, e a gente despachou para todos os convidados, né? Do qual eu presenteei. E aí, o primeiro que colocou ali, que recebeu, agradeceu, foi você. E aí, na hora que eu vi, eu falei assim, caraca, eu estou vendo meu livro, eu não vi ainda, né? Só que hoje, só que hoje, chegou aqui para mim, todo impresso também, bonitinho. Que gostoso. Está muito bonito. Que legal. Está muito bonito. Achei que ficou super bem feito, a embalagem, a proposta, assim. Ficou muito bonito, Bruno. Parabéns, viu? Eu vi, obrigado. O meu livro que está sendo lançado, agora, eu ainda não vi também. Nossa, ficou ansiedade, né? É, estou super curiosa. Hoje, eu falei com a editora, ela falou, olha, vai chegar, acho que na sexta-feira aqui, se chegar de manhã, na sexta mesmo, eu mando para você. Eu falei, nossa, e eu vou estar em São Paulo, sexta-feira, eu falei, ah, qualquer coisa, você me despacha para onde estiver. E eu realmente, eu coloquei um carinho muito grande, né? Porque eu acho que quando eu falo do fim do consultório, a ideia do livro é, vem um tema, o fim do consultório, mas é trazer as estratégias para que o fim não aconteça. Essa é a verdade. Então, eu acho que, no livro, eu falo muito claro, assim, o carinho que tem que ter com as coisas, sabe? Então, eu falei assim, que do início ao fim, no livro, eu ia colocar carinho, né? Então, assim, desde todas as ilustrações, você deve ter visto, ficou muito legal, ficou muito bonitinho, né? Então, ficou bem, ficou uma leitura agradável, ficou um livro legal de se ler, o papel, eu não sei se você é assim, mas eu não usei nenhuma editora, né? então foi independente. Eu escolhi desde o papelzinho, que cor que era o pantone, aí eu pegava a capa, aí escolhi a capa, aí o lugar do... Eu escolhi 100%, eu desde o tempo, foi muito legal. Foi uma coisa, um craft mesmo, né? Você foi do começo ao fim, né? Isso é muito legal. Muito, muito legal. E aí tem seu medo aí, né? Tem a sua personalidade, tem o seu carinho, e a gente acaba identificando isso, né, Bruno? Isso é muito legal. Não, bom demais. E a ideia de ter você com a gente, né? Como eu até mencionei quando eu te convidei para a live, quando a gente fala do fim do consultório, eu trouxe aqui profissionais de ampla experiência em consultório. Não para poder falar do fim, mas assim, da gente ter um bate-papo e ver o que acontece no consultório antigamente, o que acontece hoje, né? E aí eu selecionei dentro de uma temática aqui, deixa eu até ver se eu consigo colocar aqui na tela. Olha aí, deu tudo certo. Eu estava tentando fazer essa temática. Olha que legal! Eu tenho como... Eu tenho como convidado aqui Denise Carvalho. Eu falei, não sei se você ouviu, eu tenho uma dificuldade de falar. Doutora, eu sei que aqui vão ter muitos pacientes seus, tem muitos alunos seus, mas eu acho que já a nossa história se confunde muito com o carinho, a amizade e o profissionalismo, né? Com certeza. Então, eu geralmente tenho alguma dificuldade de falar de doutora, então você me desculpa desde já, mas eu sempre... Ah, para com isso, Bruno. Mas é porque tem gente que vai falar assim, ele chama Denise Denise, né? Mas a Denise é minha... Eu mesmo vou dar um abraço, é a Denise. Então, assim, tenho muito carinho realmente, né? E pode chamar de Denise, não tem isso, não. Eu acho ótimo. Aqui nós estamos conversando como amigos, né? Bom demais. Mas a gente vai falar de coisa muito legal que é empreendedorismo, que dificilmente, acredito eu, a maioria dos profissionais que passaram por aqui param para falar de empreendedorismo. Geralmente, né? Você, por exemplo, teve uma linha muito grande sobre o coronavírus nesse ano, né? Você, né? pegou bem na frente aí, na linha de frente da informação. Ah, eu estudei, né? Eu fui a fundo de estudar porque todas as informações são muito novas, né? Então, a gente estava... Foi muito legal, né? Porque, por um lado, né? Porque a ciência foi sendo feita, né? Ao longo do processo. E como todos os artigos foram abertos, né? Da Covid. Então, a gente tinha acesso a tudo. Não tinha aquela ginástica danada para conseguir artigo. Então, foi muito legal nesse sentido. E aí, eu acabei escrevendo o livro, né? Já direcionado, obviamente, para o meu lado, que é o lado do sistema digestivo, né? Não, ficou muito legal. Ficou bonito também, ele, né? Ah, eu gostei. Essa eu gostei mais da cara. Eu já te falei isso, né? Foi como eu falei no post hoje. Você, para mim, tem aquela cara da dona do consultório. Para não falar outra coisa. Tipo, a dona dá... Sabe? Entendi. E você aplica isso muito bem na sua comunicação, né? Então, acho que isso que é legal. Serve como exemplo. Então, desde já, eu sempre falei isso para você e falo para as outras pessoas. Falei, cara, olha a postura da Denise enquanto profissional. O quanto que é muito boa, né? Transparece confiança, índole. Então, eu realmente admiro demais nesse ponto, né? E a ideia, justamente, que eu vendo, né? A sua participação aqui. O que eu queria combinar com a temática sobre empreendedorismo e que você acompanhou muito bem. Eu não sei se você já tinha escutado falar dessa expressão que é o mundo VUCA. Você já tinha escutado falar, né? O mundo VUCA, o que seria ele, né? No livro, eu tenho um capítulo enorme sobre ele, mas você vai entender muito bem. Eu vou fazer uma analogia com o coronavírus, né? E o empreendedorismo, né? Então, por exemplo, quando você fala que eram estudos que vinham acontecendo, né? Então, ou seja, aquela informação que você soltou no Instagram hoje, amanhã, de repente, já estava totalmente contrária, né? Então, ou seja... Exatamente. Volátil, né? Completamente volátil. E incerto, porque, assim, alguém fala assim, doutor, e aí? Eu estou com corona. O que eu tenho que tomar? Né? Assim, você olha, eu não posso dar tanta certeza. Os estudos ainda não são 100% precisos, né? Então, assim, ao caminhar e ver esse ano de 2020 profissionalmente para você, eu vejo... Eu te acompanhei muito, óbvio, eu também queria entender sobre o coronavírus, sobre tudo que estava acontecendo. Você foi muito rápida e muito precisa nas informações. Muita dedicação que você teve, sabe? É impressionante. Então, assim, tem a minha admiração. Obrigada. E é isso, assim. Assim como eu, muitas pessoas e muitos veículos de comunicação hoje usam uma rede social para fonte de informação, né? Porque é fato que às vezes você está num grupo médico e já rolou alguns artigos que sequer chegaram na imprensa e, de repente, você já estava lá falando, né, de alguma coisa e que já estava ali na imprensa meio atrasada, vamos dizer assim. Então, você servia, sim, como fonte de informação. E aí, a questão do mundo VUCA diante do empreendedorismo ele é exatamente essa complexidade do mercado de você, por exemplo, no meu caso, eu tinha eventos presenciais, o Arnold, nós chegamos a remarcar ele. Porque quem diria que ia acontecer? Ninguém tinha informação no mundo. Não tinha. Imagine se abriu, quando a gente adiou a primeira data do Arnold, eu pudesse entender o que estava acontecendo e falasse, olha, vai adiar para o ano que vem e pronto, acabou. Então, o que a gente fez? Olha, adiou a primeira data que tinha disponível, um cenário otimista, outubro. Chegamos a marcar. Eu, como empresa, paguei a alocação de novo espaço para outubro. E aí, chega outubro, não tem evento ainda. Então, assim, no contexto empreendedor, esse conceito do mundo VUCA, eu aprendi, ele é muito utilizado no mundo do empreendedorismo, mas eu aprendi ele num curso que eu fiz desses online com o vice-presidente da Disney, né? Então, assim, é um conceito muito legal e que no livro eu trouxe aplicabilidade diante do profissional da área da saúde. Porque, assim, diante de qual situação que você tem que trazer, né? Para poder ter uma tomada de decisão. Quantas pessoas não pensaram em fechar o consultório? Daqui a pouco veio a questão, vai vir a questão da telemedicina, o CRN, eu tenho muito que é antinutricionista, né? O CRP já liberava a consulta de psicologia, já trabalhava à distância. Então, como que vai ser isso? Então, todo mundo também é ansioso ainda para o cenário do ano que vem. Eu vejo muita gente assim, o que você acha dos eventos do ano que vem? Fala, olha, não sei, amanhã pode mudar tudo. O Dória já decretou aí, por exemplo, a fase amarela, né? Sei lá. Assim, essas decisões, elas não estão na nossa mão. E o empreendedor, ele tem que entender isso. O coronavírus, ele vem como uma luba para falar desse conceito, né? Mas isso já acontece em umas incertezas, né? Profissionais, na nossa vida o tempo todo. O tempo todo. A gente sempre é pego, né? De se prevenir do que decisão tomar, né? Eu acho que essa é uma grande questão. Se você quiser falar alguma coisa sobre esse conceito aí? Eu acho isso muito interessante, Bruno, porque eu acho que quem sobrevive é quem está... Primeiro, quem tem jogo de cintura. para olhar a situação e falar que caminho que eu vou tomar já com um pé aqui, outro ali. Tem que ter jogo de cintura. Isso você não pode ser muito quadradinho, porque senão você não sai. E, além de tudo, eu acho que você tem que tentar antever, né? Se armar para algumas coisas. Por exemplo, você falou aí da telemedicina. Era uma coisa que eu tinha muita resistência, porque eu acho que nada substitui o olho no olho, porque para mim o exame do paciente começa ao entrar no consultório. O jeito que ele anda, o jeito que ele se veste, como é que está o cabelo, o brilho do cabelo, a unha. Para mim, tudo é exame. estou só navaliada aqui não, né? O exame do consultório já começou o exame físico. E eu tinha uma resistência assim, como é que eu vou fazer isso online? Quando veio a primeira resolução do CRM, no caso, do CFM, né? autorizando a consulta online, eu fui a primeira médica de Campinas que fez um certificado digital. Por quê? Porque eu trabalhei com lei e eu falei, olha, então já que eu vou poder fazer, eu quero fazer direito, eu quero que o meu prontuário seja certificado digitalmente. Tanto que quando eu fui procurar, aqui ninguém sabia, achei um lugar bem longe, inclusive aqui, da onde eu moro, e cheguei lá, a moça falou, você é a primeira que veio buscar um certificado médico digital, porque tem advogado, para validar a receita, para validar o pedido de exame. É, e inclusive, para eu deixar tudo registrado no meu prontuário, afirmando que aquilo é telemedicina, que o paciente, no começo eu até gravava as consultas. Elas iam, aí depois a gente vê, não vai caber na nuvem, né, de tanta, porque eu fico mais de uma hora com o paciente, né? Então, eu antevi, vamos dizer assim, o que vai acontecer? Bem, se isso aqui vai ficar, eu vou fazer agora, já vou fazer meu certificado digital e tal, e vou me preparar para o que vai vir. Então, eu acho que precisa ter jogo de cintura. Eu acho que se você ficar muito paralisado diante do processo, o mundo te engole, né? Demais, demais. Eu vou trazer mais assunto aqui à tona, e aí o que eu vou fazer aqui? Como a ideia aqui é extrair de você o seu entendimento sobre empreendedorismo em consultório, eu vou desativar os comentários aqui, tá? A live vai ficar salva para todo mundo, completa, mas essa parte adiante, o que eu faço? Eu faço um jogo rápido de perguntas e respostas, e depois eu coloco na velocidade 1.5, que é justamente para quem, igual eu, eu nessas sacadas digitais, eu geralmente vou lá e boto 1.5, né? Então, quem não tem tempo a perder, né? Fica ali ouvindo rapidinho, e o legal é que também dá um pouco mais de... Fica mais dinâmico, né? Fica mais dinâmico a nossa conversa, né? Então, eu vou começar aí com a doutora Denise Carvalho, nosso jogo rápido, com algumas perguntas, e a minha primeira pergunta é por que você indicaria o profissional da saúde e estudar sobre empreendedorismo? Olha, Bruno, primeiro, porque eu acho que a gente não tem nenhum tipo de formação nesse sentido, enquanto a gente está se formando na faculdade e tal. Até porque, não sei se nas outras profissões de saúde são assim, para o médico, pelo menos quando eu me formei, falar em dinheiro parecia até pecado. Sabe? Então, a gente é tanto é tanta doação, é tanto como que eu vou dizer para você é um sacerdócio que você não pensa em dinheiro e o médico ele não tem o costume de pensar em dinheiro. Ele pensa na conta de fechar a conta do postório. Sabe? E, no entanto, que hoje a gente tem muitos, muitos médicos que muitas vezes estão lá com 65, 70 anos, 75 anos e voltam a dar plantão para pagar a faculdade de filho. Porque não se preparou para a velhice. Sabe? Nossa, importantíssimo esse teu ponto de vista. Bem interessante. Não tem. Infelizmente, eu tenho colegas de 80 anos que acabou agora de parar de dar de plantão agora na pandemia. Com 80 anos. Então, assim, quem que ainda trabalha? Porque o médico ele tem essa possibilidade de continuar trabalhando. Então, a gente acha que a gente vai estar para sempre com saúde. E sempre coloca todos os ovos na mesma cesta. Que é um grande problema para a gente, né? Por exemplo, se eu colocar todo o meu ganho dentro do consultório, acontece um negócio desse e eu não tenho de onde tirar. E eu vi muito isso agora, Bruno. E eu cheguei a falar, eu vi colegas entrando em desespero com a pandemia. Eu vi colegas com clínicas assim, com 20, 30 funcionários e tal, falando assim, eu vou fechar a clínica, eu vou quebrar porque não podia funcionar, porque fazia estética, por exemplo, que foi a última coisa que voltou. Não, eu vou quebrar, assim, quase infartando. É triste até ver, né? Pessoas que são pessoas de sucesso, mas que estavam desesperadas. Eu falei, gente, chegou a hora de vocês pensarem a separar os ovos. Não coloca todos os ovos só nesta caixinha, nessa cesta, né? Porque aí chega isso. Mas isso vem planejamento. Então, eu acho que nesse ponto, a gente deveria ter uma formação de empreendedorismo ou buscar atrás, né? Ir atrás disso, né? Não, perfeito. Eu acho que você trouxe um ponto muito interessante. O profissional da saúde, ele tem uma capacidade muito boa de ganhar um bom dinheiro. Só que ele, naturalmente, ele não se vê. Vamos colocar da fase inicial, igual você falou, tem uma fase aí de mais idade, né? Ele não se vê como empresário, ele se vê como profissional liberal. Ele não controla, ele gerencia, talvez, só para a carreira, né? Eu tenho alguns conceitos que, assim, ele tem que ser assalariado do consultório dele. Ele tem que ser um assalariado da clínica dele. Ele tem que ser ou assalariado e o empresário do negócio, né? Então, a ideia de trazer o livro, né? Que é, igual eu falo assim, o fim do consultório, ele é só a temática, mas o subtítulo é o mais interessante, né? Que é as estratégias e competências profissionais para manter o consultório vivo. Então, ou seja, não é para acabar com o consultório. É assim, eu acho que a gente vai falar disso aqui, você vai poder dar mais exemplos, mas o consultório que era antigamente, desse senhor de 80 anos, o consultório não existe mais. Esse consultório não existe mais. Acabou. igual eu falei, né? Você viu o livro antes de mim, mas uma coisa que eu me dediquei muito, por exemplo, foi na jornada do paciente. Então, tem uma tabela que é incrível de passo a passo de como o profissional tem que atender, como deveria. Eu falo que é um gabarito, eu fiz um gabarito. Serve para odontologia, psicologia, dermato. Serve para o profissional da saúde que presta serviço com atendimento na área de saúde, né? Eu trouxe os casos de nutrição e medicina que são os meus maiores clientes, mas é aplicável para qualquer um. Então, acho fenomenal o seu ponto de vista de por que começar a estudar, mas, infelizmente, eu também desconheço alguma profissão da saúde que incentiva o empreendedorismo. Se você for pegar um livro como esse, são pouquíssimos. Não, nem penso. Sinceramente, eu não pensei. Todo mundo fala assim, nossa, acho que você vai ser pioneiro, né? É. Eu acho que eu não vi também quase nenhum. Eu fiz uma pesquisa, não vi pouco, estou falando de gestão para... Não é gestão de clínicas, na verdade. É o modelo de pensamento empreendedor para profissionais. É isso que o livro traz, né? Tem situações práticas? Tem. Tem aplicação dinâmica? Tem. Mas a ideia é trazer o pensamento de empreendedorismo. Você vai pegar N livros de empreendedorismo que vão te ajudar, mas trazer conceitos de empreendedorismo para a sinergia no Profissional de Saúde. Eu realmente não conheço outro livro e acho que esse vai se tomar aí, né? Vamos lançar ele na quinta-feira, tomara que seja um sucesso. Mas obrigado por essa resposta aí. Agora, você lembra o dia exato que você fez seu primeiro atendimento clínico dentro de um consultório assim? Ah, lembro. Não era meu consultório. Não, mas o primeiro. O seu primeiro atendimento. Um consultório emprestado de um professor. Foi quando eu fiz minha residência de endoscopia em São Paulo, na USP. E eu tinha um professor que era o Eduardo e ele falou assim, você não quer atender no meu consultório? E é fazer clínica, né? A parte de gastro e tal. E aí eu atendia lá. Era assim, ali perto do Ibirapuera. eu ia de ônibus porque eu morava em Santos. Eu subia de fretado, pegava, descia num lugar, pegava no metrô. Aí descia lá na Paulista. Às vezes eu descia a brigadeiro a pé. Toda de saltinho era o sufoco, né? Ah, aí a gente chegava ali pertinho do Ibirapuera. Atendia, tipo, quatro pacientes, assim, no máximo, né? Eu ia uma, duas vezes por semana lá. E foi lá que eu comecei a atender. Em consultório. Porque a gente atende ambulatório, né? Faculdade, hospital, mas consultório mesmo. Imagina a responsabilidade, né? Era o consultório do meu chefe, né? Que ele cedeu uns horários pra eu atender. Nunca nem me cobrava nada pela sala. Foi muito gentil. E aí eu atendi um tempo lá. Foi muito legal. Olha, agora você me vê na memória que eu nem lembrava. É. E você contando essa história, a minha pergunta aí, né? O que que tem de diferente daquele primeiro atendimento ao último? Você atendeu hoje, provavelmente. Sim, entendi. Então, talvez a diferença é que você não pegou nenhum fretado, né? E nem pegou metrô. Não. Hoje eu moro a 200 metros do consultório. Então, primeira coisa, eu acho isso muito importante, né? Porque o nosso tempo é muito precioso. Se eu tiver um problema no carro, qualquer coisa, e já fiz várias vezes isso. Eu fui a pé pro consultório, pus um tênis no pé, fui, cheguei no consultório, tirei o tênis e pus o meu saltinho. Não faço mais aquilo. E o que que teve de diferente daquele primeiro atendimento? Você falou lá do seu professor pro de olho, sim. Segurança, com certeza, né? Sim. Aquela sensação de segurança. Que é mais que você... Prontuário, provavelmente bem diferente, né? Nossa, demais. Mesmo porque eu trabalhei dentro da lei, vamos dizer assim, quando eu era perita. Então, isso me deu muito conhecimento de papel. Como fazer um prontuário, o que é importante, porque a gente despacha com juiz, né? Então, a gente tem que ter aquele embasamento. Isso era uma coisa que era muito forte minha quando eu era perita. Eu escrevia bastante, né? E escrevia muito bem o paciente. Isso ficou. Então, hoje, o meu prontuário é bem extenso. Eu escrevo muito, eu pergunto muito, muito mais do que naquela época. E eu acho que o principal, Bruno, hoje, o que eu dou pro paciente é uma experiência. Legal, perfeito. Quem vem comigo já sabe que terá uma experiência. é como se fosse uma aula. Que legal. Às vezes, a Fernanda mesmo fala, nossa, você sai cansada. Eu saio porque todo paciente que entra, eu explico o que está acontecendo com ele. Então, por isso que demora. Eu explico fisiologia, eu desenho, eu escrevo. Entendeu? Entendeu? O tempo todo. Então, por isso que está acontecendo isso, por causa disso, disso, disso. Agora, se eu modificar isso aqui, eu posso corrigir lá. Vamos junto e tal. Então, hoje é uma experiência. A dedicação é totalmente diferente. Outra? Uma das coisas quando eu escrevi o livro, assim, eu não sei se a Fernanda vai estar ouvindo aí, mas ela pode ficar feliz. Eu pensei muito nela durante o processo porque, assim, eu sei que você tem uma equipe maravilhosa, né? E o médico, o nutre, ele não faz o caminho da experiência sozinho. Ele tem que ter um time muito bom. Um líder. O líder muitas vezes não é o médico, não é o nutre. O líder às vezes é a secretária, é o administrativo, né? E a ideia do livro é a gente colocar a Fernanda para ler o time porque ela vai pegar e vai ter sacadas. E ela fala assim, Denise, eu acho que a gente pode fazer isso, sabe? Então, assim, o livro, o fim do consultório, ele não é só para o profissional da saúde. Ele é para o administrativo. Ele é para quem está gerindo. É para poder realmente movimentar o consultório de uma nova maneira, né? Então, eu confesso, eu pensei nela. Não sei se eu inscrevi na dedicatória. Se ela não estiver assistindo, ela vai ficar super feliz porque ela é extremamente dedicada. Eu lembro, eu bati um papo com você e com ela, acho que no meeting aí em Campinas, e aí eu falei, caraca, que massa, né? Assim, é legal quando a gente vai conhecendo, igual ontem, eu conversei com a Roberta Carbonari. Assim, há anos ela coordenava ali a clínica junto do Muzi, então, assim, ela participa de... Hoje ela já atende, né? Mas ainda tem o administrativo. Então, assim, é muito legal o livro para auxiliar quem está no processo, né? Então, assim, essa foi uma das grandes ideias, né? Quem que era o profissional de consultório que você admirava naquele dia, lá que você atendeu naquele primeiro atendimento? Era o teu professor, no caso? Ah, era o meu professor. Era o maior orgulho, né? De ele me chamar para atender no consultório dele. Porque nós éramos em dez residentes, né? Pô, porque eu, né? Então, a gente era duas mulheres e oito homens, né? Então, assim, poxa, porque eu, né? Então, eu fiquei super feliz. Eu admirava bastante. Mas hoje eu vejo que o que eu faço é totalmente diferente do que eu admirava na época, sabe? Mas é por isso que eu estou trazendo essas perguntas, né? Porque, assim, nossa, você tem um aprendizado, Denise, Todo mundo que dividiu com a gente aqui tem um aprendizado, uma história tão grande, tão grande, que, assim, eu falo por muitas vezes, né? O tanto que nos economiza tempo te ouvir, né? Assim, pegar um livro desse agora, um pouco mais mastigado, para do consultório. O tanto que vai economizar tempo da pessoa. Sim. Porque quem se forma hoje, às vezes, não sabe como dar o primeiro passo. Aí, tá ouvindo a gente conversar, a Denise cometeu um determinado erro, eu já vou aprender ele. Ou então, vou até insistir, porque eu acredito muito naquela situação. Mas, assim que eu ver que estiver dando um pouquinho errado, eu já mudo logo, né? Então, é muito importante essa diferença, né? E até por isso, né? Eu te pergunto, quem que é o profissional de consultório que você admira hoje? Nossa, tem tanta gente, colega. Essa pergunta, todo mundo ficou assim, ai, mas eu vou falar só um nome. Não, eu vou falar três, quatro, assim, só para a gente trazer, assim, quem você admira hoje. Sim, ó, uma que eu acabei de ver, que me veio na cabeça, que antes da gente, de você entrar, que eu estava mexendo aqui na minha timeline, foi a Lília. A Lília é uma psiquiatra, no Instagram dela, é Ludivanda, doutora Lília, e ela dá muitos insights interessantes, assim, e ela é uma psiquiatra que une homeopatia, ela une outras coisas que não são muito do universo do psiquiatra, né? E eu gosto dessa visão holística que ela tem. A gente tem alguns pacientes em comum, e toda vez que eu mando um paciente para ela, eu gosto do feedback. E vou te falar de uma pessoa que eu gosto muito também, que é nutricionista, que é a Anete Marum. Não sei se você conhece, a Anete, ela faz nutrigenômica, e ela foi, inclusive professora da minha pós, agora, uns dois meses atrás, e a gente está com bastante paciente em conjunto. E eu gosto muito da abordagem que ela tem, dos testes genéticos, e como ela engloba tudo isso, juntando comigo, com o paciente. Ela está em São Paulo, a gente não atende junto, eu mando o paciente para ela, mas também admiro bastante a postura dela, sabe? E uma pessoa apaixonada. E sabe por que eu gosto de perguntar isso? Porque para nós, para muitos, você é a referência. Eu gosto muito de perguntar assim, quem que você admira? Não é legal isso? Então, assim, quem é a referência das referências? Para mim, é uma curiosidade que é muito legal saber, sabe? Então, assim, por isso que eu faço essa pergunta, né? Agora, uma coisa que é sempre o sexapio do consultório é a cadeira. Aquele negócio, né? A minha cadeira, vai ser sensacional. Quando você montou o seu primeiro consultório, quando foi seu, quanto custou financeiramente a sua primeira cadeira? Você consegue lembrar? Olha, consigo, consigo. E eu vou te falar que eu mudei completamente com o passar do tempo. Porque eu não dava valor para a cadeira do consultório. Eu acho que eu paguei 600 reais na primeira cadeira de consultório, 600 e poucos reais. Não tinha muito dinheiro, né? E eu não dava tanto valor à cadeira que eu ia sentar. Depois de muitas horas sentadas naquela cadeira, eu comecei a ter um monte de problema. Eu saía para treinar meio torta, eu chegava na academia, o meu personal falava essa cadeira que você está trabalhando. Eu ficava com uma dor aqui na região sacral, sabe? E aí, olha, por incrível que pareça, agora, quando eu montei agora o último consultório, que eu comprei a cadeira que eu queria. E olha quantos anos isso, hein? Então já vem a segunda pergunta. Quanto custou a cadeira atual? Nossa, essa foi cara. Essa foi cara. Eu comprei a cadeira que está no, como é que chama? No Jornal Nacional, que o pessoal usa no Jornal Nacional. Se chama Hermann Miller, a cadeira. Ela é alemã. E ela toda, ela se adapta todinha ao nosso corpo. E eu paguei porque eu estava com o dólar anterior. e eu acho que eu paguei uns sete mil reais. Sete ou oito mil reais na cadeira. Aliás, estou pagando ainda. Mas você concorda que a pergunta é super coerente? Porque o sexapio, às vezes, do consultório, eu conversei, não vou lembrar agora se foi a Andrea Naves, quem foi. Falou assim, não, mas eu não tenho isso não porque minha cadeira é lateral, eu não tenho mesa. Porque consultório, antigamente, era mesa, cadeira. Pronto. Agora tem N formatos de mesa e cadeira. Uma vez eu estava, eu fui no fisioterapeuta e aí ele falou, olha, você fica o tempo, muito tempo em escritório, tem que ter uma cadeira boa. Aí eu falei, pô, será que eu tenho que ter aquela cadeira de gamer? Que é o cara que fica sentado? Ele, não. A sua cadeira tem que ser aquela banquinha de 50 reais. É, eu perguntei se era essa. Aí eu falei assim, aí ele falou assim, não, a sua cadeira tem que ser aquele banquinho de plástico de 30 reais. Aí eu falei, mas por que ele? Por que ele? Por que ele? Tá cortando, não tô te ouvindo. Será que o meu que tá ruim aqui? Vamos esperar um pouco. Oi, oi. Tá ouvindo? Tô. Tá. E aí, o que eu tava falando da cadeira, assim, é que o consultório hoje, daqui uns dias, cada um tem de um jeito diferente, né? Então, realmente, a cadeira, ele é o sex symbol ali do consultório, mas ele, cada um hoje, já tem uma arquitetura de consultório diferente, de clínicas diferentes, e isso tem sido muito legal. A gente acompanha. E isso é uma coisa que a gente tem que valorizar, sabe, Bruno? Porque a gente fica muito tempo sentado naquela cadeira. Ela não pode ser só bonita. Ela não pode ser só bonita. Ela tem que ser realmente funcional e ser preventiva. No meu caso, era preventiva pra eu parar de sentir dor na coluna. Idade também, né, Bruno? 45, já. Eu não vou falar nada disso, não, mas você também tem aquele sobrepeso que você pega lá, também, de vez em quando, nos treinos. Não sei se você ainda tá fazendo, né, mas eu sei que você treina pesado. Então, não é só a cadeira, né? Mas a dor que me dava na cadeira me atrapalhava treinar depois. Então, eu tive, eu falei, olha, vai ser, foi uma sorte, viu? Porque eu sei que a cadeira hoje tá bem mais cara. É, perdemos essa aí, né? Pois é. Fizemos aqui uma propaganda, mas agora o pessoal vai gastar muita grana com isso. Espero o dólar baixar, talvez 2025, né? Vai ser... Agora, essa aqui, ó, essa é muito boa. Qual que é a qualidade da Denise mãe que a profissional não tem? Nossa senhora, qual a qualidade da Denise mãe que a profissional não tem? Eu não sei. É difícil, né? Difícil isso. Eu falo isso porque não tem como eu não lembrar daquele nosso café da manhã lá em Belo Horizonte, a gente conversando sobre vida. A gente conversando sobre a vida, né? E eu falei, cara, que massa, que legal que é conversar com a Denise mãe, com a Denise irmã, né? Então, assim, com a Denise professora, com a Denise médica, na mesma conversa. Então, eu vejo que não tem, não tem, eu penso desse jeito. Não tem como a gente ter uma vida pessoal separada da profissional. E tem muita gente que fala, não, a vida pessoal é a vida profissional. Não, é uma vida pessoal. Se você trabalha, o profissional tá na pessoa, não tem como você separar, né? Não tem. Mas eu sei que... Agora, na quarentena, a gente acabou ficando muito mais próximo com a pandemia, né? Porque elas ficavam na escola, uma delas ficava até três e pouco da tarde, todo dia, né? A outra ficava duas, três vezes por semana também, até mais tarde. Então, hoje não, né? Eu chego em casa, meu consultório aqui do lado, né? Eu chego em casa, elas estão em casa, eu saio pra trabalhar, elas estão em casa. Então, assim, foi nesse ponto, eu acho ruim elas estarem fora da escola, né? Eu sempre tenho falado sobre isso. Mas pra mim foi gostoso, porque eu fiquei mais próxima delas. Ué, a Carol, minha filha, tem cinco anos desde março eu tô em casa. E eu passava a média de três meses. não, esses dias ela reclamou que eu tô trabalhando demais. Eu só contei isso ontem pra Roberta, porque a visão dela é o quê? Pô, o papai só fica no trabalho. E eu falei, filha, você antes ia pra escola. Se eu atrasava, assim, de 18 às 20, era duas horas que ela me via trabalhando, né? Só que agora ela me via o dia inteiro. Tipo, olha ela pro lado em casa e fala, cadê meu pai, né? Que não fica em casa. Então, tem essa situação. Mas você não vai arriscar dizer aí qual a qualidade da Denise e mãe que a profissional não tem. Da Denise e mãe? Eu acho, não sei, viu? Não sei, o que a Denise e mãe é melhor do que a profissional? Eu acho que eu sou mais falha como mãe do que como profissional. Ah lá, senta. mas... Quer dizer, deixa eu pegar o lenço, né? O divã, olha o divã, vamos fazer terapia. Mas é porque talvez, assim, deixa eu ver, o que você acabou de falar, mas é porque você tem tamanha dedicação profissional que aí você quer se cobrar como mãe, talvez, né? É igual eu, eu como pai é óbvio, porque, né? Eu me dedico demais profissionalmente e eu falo, cara, eu preciso de uma dedicação como pai, né? Então, deixa eu ver se a próxima pergunta é isso, só, Denise, é defeito da Denise e mãe que a profissional não tem. Então, talvez, tamanho a dedicação, talvez seria essa. É, essa, eu sou, eu tenho um coração muito mole, eu acho. Eu, eu não, é, eu, assim, eu tenho um problema muito sério, ainda bem que eu tenho a Fernanda pra fazer isso pra mim, porque eu não sou uma pessoa que gosta de mandar. Eu tenho, eu sempre acho, quando eu tô mandando alguém fazer alguma coisa, acho que é uma crença que eu tenho dentro de mim, que eu tô faltando com respeito com a pessoa, sabe? Quando eu me imponho. Então, assim, a Denise e mãe tem que estar o tempo todo se lembrando que eu sou a mãe, que eu sou o leme da história, e no trabalho eu não tenho tanto problema com isso, tá? Às vezes a Fernanda, ah, eu vou pôr pra um paciente. Não, não vai pôr mais, porque eu não aguento mais, eu estou cansada, depois eu vou pegar minha bolsa e pôr fora. Mas sabe uma coisa? Eu faço isso, mas na hora que eu já tô no limite, sabe? Eu falei uma, falei duas, filha, pega aquele negócio lá no quarto, filha, pega lá no segundo, lá na terceira, quarta vez, eu já saio pé da vida, mas eu demoro pra fazer isso. Eu tenho, eu, igual eu falo assim, é dificilmente eu consigo ser uma pessoa e profissional, né? Então, eu estudo, obviamente, muito sobre empreendedorismo, liderança, e muitas vezes eu me vejo, inclusive em casa, liderando os meus filhos, né? Mas eu não, assim, sei lá, daqui a pouco a gente chama o pianguers aí pra poder falar se eu tô certo, se eu tô errado, né? Mas eu muitas vezes me vejo como líder, porque o líder no escritório, ele tem que dar exemplo, o pai em casa tem que fazer o quê? Dar exemplo. Dar exemplo. Você concorda? Então, por muitas vezes, você precisa liderar também a sua família, por muitas vezes, você vai precisar liderar os seus filhos. A Lorena brinca comigo que muitas vezes eu faço exatamente, então assim, bora, galera, bora, galera, tipo, arrumar os brinquedos, vamos, 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 você vai deixar os meninos ansiosos. E vou mencionar o treino, assim. É, tipo, bora, ah, mas isso, eu formei educação física. Só isso você consegue. Eu formei educação física. Então, o que eu sou bom é fazer a gincana dentro de casa, né? Sim. Então, assim, aquelas brincadeiras minu... Eu já, uma vez, até postei isso, aquelas brincadeiras minuciosas não é pra mim. Eu não tenho paciência. Agora, eu sou aquele que desce, vai, brinca, gincana, pega aqui, vai, bota aqui, quero ver quem cata mais isso. Bora, 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 todo mundo só vai escovar dente. Escova o dente e volta. Eu sou desse jeito, né? Então, acho que é muito difícil a gente fazer essa analogia pessoal, profissional, né? Mas sabe que eu acho que uma qualidade que eu acho que eu tenho nas duas funções, eu acho que eu tenho jogo de cintura. diante de uma dificuldade, por exemplo, eu tenho duas adolescentes, né? Uma é fácil, uma é de 15 e uma é de 12. É uma situação, às vezes, você tem que se posicionar diante de coisa, você fala assim, meu Deus, e agora? Eu falo o quê? Até TikTok você já fez com elas, que eu já vi. Exatamente. Bom demais. Eu concordo com isso ou não concordo com isso? Isso é novo pra mim, né? Porque hoje as coisas, muitas coisas mudaram, né? Na minha época era bem diferente. Então, eu acho que eu tenho jogo de cintura. Peraí, vamos aprender, né? Não sei como é que é isso daí, mas vem cá. Como é que é que funciona isso? Me explica aí. Eu acho que eu consigo ter um jogo de cintura, sabe? Mesma coisa no trabalho, o que eu acho que é muito importante pro empreendedorismo e pra gente não ficar batendo na mesma tecla eternamente em verso esplêndido, ou seja, batendo, dando murro em ponta de faca, que eu acho que é um grande... Por isso que muitas vezes as coisas não dão certo, né? Porque a gente fica insistindo num erro. Então, eu acho que eu tenho bastante jogo de cintura. Eu acho que isso me ajuda. Que bom. E qual foi a sua maior dificuldade profissional quando você começou no consultório? Eu acho que foi gerir. Gerir a questão de, por exemplo, quando eu comecei, eu não tinha a Fernanda comigo. Então, eu não tinha uma pessoa pra gerir minha agenda. Então, era agenda de aulas, agenda de cursos. Nessa época, eu era perita ainda. Então, eu ainda trabalhava... Eu tô achando que depois dessa live, a Fernanda vai pedir um aumento de salário e todo mundo vai mandar direct. Quem é Fernanda? Pessoal, é irmã dela, não tem chance de contratar. Ela é a Fernanda mais nova. Eu sou a filha do meio, a Fernanda é a mais nova. E pra ela, ela diz também que trabalhar comigo deu uma outra visão pra ela de mundo. Ela sempre falava obrigada, 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 porque ela cresceu no mundo, vamos dizer assim também. E foi dos dois lados. Então, no começo, pra mim, gerir tudo isso e além de tudo, gerir dinheiro, nossa senhora. Que legal. Não dá. Não dá. Eu sempre soube o que você tinha uma Fernanda na sua vida. Eu conheço você desde... Assim, quando eu te conheci, ela já existia, né? Então, eu sempre soube da qualidade dela. E qual foi a maior dificuldade profissional em 2020? E eu vou ressaltar que dificuldade profissional não quer dizer ruim, porque eu conheço muitos profissionais bem-sucedidos que se desdobraram, mas não foi um ano fácil, convenhamos, né? Eu, por exemplo, eu faço evento, cancelei, adiei. Olha só, você escreveu seu livro, você sabe a emoção que é isso, né? Eu tô escrevendo o primeiro, então, assim, eu posso falar que é um ano ruim? Jamais. Mas foi um ano difícil. Qual foi a maior dificuldade pra você em 2020? Eu acho que foi justamente eu ficar longe das aulas. profissional. Porque eu gosto, eu gosto muito. Eu gosto muito. É claro que agora tem a pose e tudo, mas eu gosto do contato, sabe? É, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? Você tá dando aula e você tá olhando no olho da pessoa e você tá vendo que ela faz assim, nossa, que interessante isso e tal, né? Você sentir que você modifica a vida de outros profissionais através do seu testemunho. Então, isso pra mim é um modelo de vida mesmo. Eu gosto, né? É uma coisa que me preenche. Então, ficar longe disso não foi gostoso. Mas, por outro lado, eu acho que eu aprendi muito. Eu tive o lado de estar mais perto das meninas, né? Porque eu praticamente, pelo menos dois finais de semana por mês trabalhando fora, né? E aí eu ficava longe delas. Então, pra mim, foi muito bom no sentido de voltar e olhar pra elas. Então, assim, pesou pra um lado, mas eu sempre falo, né? Que Deus fecha uma porta, mas abre a janela, né? Nossa Senhora! Então, eu consegui compensar isso dessa forma. Mas, assim, me faz falta, né? As aulas fazem falta. Uma dessas questões da dificuldade profissional que eu trago no livro, né? Uma das primeiras competências mais exigidas atualmente é a solução de problemas complexos. É a número um, inclusive, né? Então, você está apto profissionalmente pra solucionar problemas é uma grande competência profissional. Então, profissionais, talvez como eu, como você, como vários que eu conversei, né? Todas as lives estão salvas lá no meu perfil, né? No arroba Bruno Falcão. Foi a Roberta, a Priscila Antunes, que é o Bruno César, médico, né? Então, da medicina, o Bruno César e a Pri. A Nutri teve a Karina, a Andréia, a Lídia, que é psicóloga também, nutricionista, e ontem a Roberta. Então, em todas as lives que eu falo, assim, todo mundo tem sua dificuldade, mas eu acho que essa capacidade de rapidamente você solucionar os problemas que você tem é uma capacidade e é uma competência profissional de um profissional de sucesso, né? Então, você vê que isso é intercoerente com todos vocês. Você que vive de evento. De repente, a gente teve o Arnold lá online que foi super legal. Ó, eu falo assim, eu tiro o chapéu pra algumas tomadas e aí tem lá, uma das competências profissionais é a tomada de decisão. O Arnold, ele foi adiado no dia 20 de março, se eu não me engano, né? Há exatos quase 30 dias do evento presencial. Em 10 dias, a gente parou. Eu brinco, né? Que eu chorei uma semana sozinho em casa, né? Assim, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço. E a resposta veio em 20 dias. A gente organizou um novo evento em online pra 1.500 participantes. Então, assim, foi muito rápido. A solução de um problema pra tomar a decisão. E aí, o que é legal que me trouxe uma nova oportunidade foi entender que o mundo abriu a porta e em junho nós fizemos um evento a nível mundial. Ele foi um evento 100% em inglês, inclusive, pra 95 países, pra 1.200 participantes. Inclusive, esse final de semana vai ter a segunda edição dele. Foi um evento criado pra ser internacional. a gente vende em dólar, o idioma oficial é inglês, tradução pro espanhol, português. Então, assim, essa capacidade de solucionar problemas rápidos, que eu trago, não fui eu que falei, isso aí foi numa revista, que é um artigo na revista chamado The Future of Jobs, né? que já lista as 10 competências profissionais de 2020, já listava, isso foi em 2016, e eu já trago no livro as 10 possíveis competências de 2022, né? Eu vou falar nisso, inclusive, na aula de quinta-feira que vai ser de lançamento do livro, né? Quais já são essas competências de 2022. Então, assim, você passou por essa dificuldade, mas a sua habilidade de transformar o problema de uma solução foi incrível. Estou te falando, eu acompanhei o teu trabalho e eu acho que você está de parabéns, né? Eu acabei escrevendo um livro também, ao invés de dar aula presencial, falei, vou escrever um livro sobre isso, né? A ideia... Não tem tudo a ver com imunidade, né? Então, qual vai ser a intersecção entre isso? Eu fui atrás também. Se você for ver, assim, o motivo que me fez escrever o livro, diante, igual eu tenho um grupo lá dos meus clientes VIPs, né? O pessoal do Science Play, eu me emergi com eles para ajudar eles. Foi o que você falou, você viu tantos colegas profissionais, nossa, eu estou com a clínica fechando, eu estou com isso. Então, a minha imersão com ele foi assim, como eu posso te ajudar? E aí, eu estudava, trazia conteúdos, olha, eu li isso num livro, eu li isso num livro de gestão. Então, eu fui pegar livro de tecnologia falando da Lei de Moor de 1970. Então, você fala da Quarta Revolução Industrial. A Quarta Revolução Industrial foi decretada agora em 2010, mas ela começa em 1970. qual é o início da tecnologia, né? Então, assim, eu precisei fundamentar para poder saber onde eu cheguei. E aí, eu falei, cara, eu vou fazer o livro, porque eu acho que vai ajudar muita gente, sabe? Mesmo, eu tenho um grupo pequeno de clientes e o livro, você eterniza um pouquinho a sua opinião. Então, foi um trabalho muito agradável, né? E a minha pergunta é, o fim do consultório já esteve próximo para você? Alguma vez? E qual foi o motivo que você um dia olhou e falou assim, nossa, eu acho que isso não é para mim, não vou mais fazer isso? Já, tanto teve que eu fechei. Você chegou a acontecer um fim, então não foi um fim, foi um pause, né? Foi uma pausa, né? Foi quando eu tive a minha segunda filha, não, na verdade, a primeira, a primeira, e eu passei no concurso. e aí eu peguei e falei assim, ah, não vou dar conta de tudo, o consultório não dava muito dinheiro, não era uma coisa que me trazia, nessa época eu fazia endoscopia, eu falei, eu vou parar. Eu ainda mantive, eu acho, uns meses, aí eu fui cada vez fazendo menos, até que quando nasceu, então, a segunda filha, aí que eu parei totalmente. Então, eu fiquei afastada de consultório há uns sete anos. Nossa. E aí voltar... Foi um grande fim, né? E como foi voltar? Foi devagar, né? Eu primeiro aluguei uma sala, essa sala, na verdade, eu subloquei um período de uma sala, e aí começou, foi quando eu comecei a fazer a medicina mais com esse olhar funcional. Eu tinha acabado de me divorciar, minha vida estava... Eu estava mudando a minha forma de viver mesmo, em todos os aspectos, e aí eu falei, nossa, eu preciso mostrar, eu preciso ensinar alguém, eu preciso tratar alguém com isso, porque eu acho que eu posso ajudar muita gente. E aí foi quando eu comecei a voltar. Eu voltei um período nessa sala, depois eu peguei dois períodos na mesma sala, aí eu peguei três períodos, aí eu peguei uma sala para mim, e aí eu decidi largar o meu concurso, em que eu fiquei 11 anos trabalhando, eu já estava praticamente no topo da carreira, que é uma decisão difícil da gente tomar, porque é um concurso público, funcionário público federal, tudo, tinha o meu salário bonitinho, tudo certinho no final do mês, e eu divorciada, então eu não tenho alguém para bancar, pode ficar tranquila que enquanto isso está acontecendo, eu seguro as pontas, não tinha, mas eu decidi, não, eu vou largar e vou me dedicar, aí eu montei a clínica. Eu vou te falar, viu, você só ganha meu respeito, eu acho que todo mundo está te ouvindo também, porque é o que eu falei, é um mulherão, eu brinquei, aquela mulher do empoderamento, aquela cara da dona da... Então, assim, por tamanha atitude e determinação, você está de parabéns, é muito legal ouvir isso, todo mundo que vai ouvir isso aqui depois. Não faça isso, não faça isso. Meu pai falava assim, meu Deus, você vai largar um concurso público, minha filha. Eu falei, pai, mas eu vou dar um passo para trás para correr dois para frente. Não dá mais para viver do jeito Eu incentivo, eu não sou daqueles caras que incentivam todo mundo a empreender, eu não acho que isso é para todo mundo. Mas quando eu vejo umas pessoas assim, eu tenho vários clientes, inclusive, que são funcionários públicos, adoram conversar comigo, seu empreendedor, eu falo assim, o que você está fazendo naquele lugar? Pelo amor de Deus, você tem que... Ah, não, mas foi esse cara, você tem que sair. Para você ter uma ideia, a Lorena, quando eu casei com ela, ela era funcionária pública na prefeitura de Goiânia. E aí, quando ela mudou para Brasília, ela tirou aquela licença de dois anos, né? E... E aí, ela mudou para Brasília, eu trabalhava ainda para uma outra empresa, sei lá, eu acho que em um mês que ela mudou para Brasília, eu falei assim, eu vou sair de onde eu trabalho. Ela, fala mais, né? Aham. Eu falei, mas no meu caso lá, eu estava meio cansado do que eu fazia lá, né? Inclusive, no livro, agradecer ao Fábio, que eu trabalhei 12 anos, né? Mas ali, para mim, tinha chegado um ponto, eu não sabia nem o que fazer, eu precisava sair dali. E, assim, na hora, eu soltei a famosa frase para a Lorena, eu falo isso muito para as pessoas que estão próximas a mim, eu olhei para ela assim, eu falei assim, e aí vai fazer o quê? Você vai sair, acabei de mudar, sair do concurso? Aí eu falei assim, confia em mim. O que você vai fazer? Menor ideia, confia em mim. Eu acho que isso deu certo. E olha só, a Lorena não tem nada a reclamar, não. Eu vinha ensaiando, pedi a minha exoneração do cargo, já tinha um tempo, né? Ah, eu vou aí um dia, eu vou te contar o que foi que me deu... Um dia eu estava conversando com uma paciente minha, que inclusive, ela tem um Instagram super legal, chama-se Monica Lemon Tips, de Dicas de Limão. Ela é uma pessoa assim, que hoje ela trabalha com organização e tal. Ela é uma pessoa sensacional. E eu atendendo ela no consultório e tal, e eu comentando, né? Ela também foi funcionária pública, eu falei, é, a gente fica assim pela estabilidade, né? Aí ela olhou assim pra mim e falou assim, uma montanha é estável também, mas ela não sai do lugar. Aquilo foi assim, pum! Eu falei, nossa, verdade! Eu não vou sair do lugar, eu não tenho mais como crescer lá, né? E aí eu cheguei pra minha chefe e falei assim, olha, eu vou pedir exoneração. Ela, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, você é muito experiente, mais de 10 anos e tal, a gente não vai ter ninguém pra colocar igual, né, a sua experiência. Eu falei, mas eu não quero. Ela falou assim, ah, e se a gente tivesse, por exemplo, as dois anos de licença? Eu falei, eu não vou voltar. Eu já sei que eu vou sair, mas eu não vou voltar. E aí eu se exonerei mesmo, assinei, tchau. no dia seguinte eu não tava mais. Foi assim, a minha família ficou meio de cabelo em pé, mas deu super certo, super certo. Nenhum momento, Bruno, eu vou dizer pra você, em nenhum momento eu olhei pra trás e falei, não devia ter feito isso. Ah, mas é isso que eu te falo, assim, eu vejo isso, eu te conheço, assim, você é uma mulher decidida, segura. Você, você, todo mundo, igual eu falei, todo mundo é insegura. Eu sou um cara, sei lá, super líder, incentivador, não sei o que, momento de pandemia, eu tive meu momento. Você acha que eu ia chegar aqui e chorar na frente de todo mundo? Não, eu brinquei, eu tava falando com a Roberta ontem, falei, só o meu chuveiro sabe o quanto que eu chorei, Porque eu podia chegar em casa, as crianças não podiam ver o pai chorando, né? Falei, pai, que isso, né? Então, assim, houve um momento de você sentar, desesperar. Hoje eu tava falando, inclusive eu escrevi pra ele desse jeito, falei assim, olha, eu sou muito grato pelo ano, por você existir no mundo, que é o monge chamado Satyanata, sabe? Ele é. Não. Ele tem um aplicativo que chama Vivo Meditação. E ele é um baita do monge aí, famoso, eu tava falando com ele, inclusive, eu vou mandar um livro pra ele, porque no livro tem várias frases dele, e eu falei, eu quero te mandar um livro meu, porque, pra mim, você foi um dos caras que mais me ajudou a estar sã durante 2020. Ele, pô, que legal, muito obrigado. E o áudio dele, depois você vai ver lá quem é ele, chama Satyanata, eu posso te mandar. A voz dele, tipo assim, Olá, Bruno. Sabe, tipo, você já tá na paz. Hoje eu vou dormir, tipo, vai dormir eu, meus filhos, todo mundo meditando. Então a Carol já chega, papai, põe o Satyanata. É coisa bonitinha do mundo. Então, assim, todo mundo sabe os anseios que nós tivemos, né? Eu acho que até, não sei se, tá mais na frente, mas qual que é uma qualidade, eu acho que eu até mencionei algumas, mas qual que é uma qualidade que fez você chegar onde você chegou? Eu acho que é um jogo de cintura. E assim, eu tenho uma conexão muito grande com a minha intuição. Eu sou uma pessoa que eu olho assim, eu tô sentindo isso certo, eu não vou voltar atrás. Foi isso com o divórcio, foi isso com o trabalho, quando eu falo assim, olha, não tem, mas assim, em nenhum momento, é muito louco, eu demoro pra tomar as decisões, mas eu não me arrependo, sabe? Depois que eu tomo, eu acho que isso é, eu sou uma inconformada, vamos dizer assim. Pô, que massa esse papo, assim, eu me vejo muito parecido, sabe? Por exemplo, eu tava falando com a Roberta, quando ela falou das dificuldades, foi a questão da equipe, de não demitir ninguém, parará. Eu sou um cara que eu tento, ao máximo, demitir alguém horrível, né? Não sei se você, Denise, já chegou a precisar fazer isso, mas se demitir alguém nunca é bom. E quando chega o momento, eu falo assim, olha, eu tenho certeza que eu já fiz de tudo. O pessoal que é aqui no escritório me chama de falcoach, pra você ter uma ideia. Porque toda hora, vamos conversar, eu tento, e vai, vamos achar a solução, e não sei o quê. Eu não gosto de passar por uma demissão. Mas quando chega no momento de demitir, eu tenho certeza que eu já tenho uma decisão e que era melhor ter feito. A decisão já tá feita. Então assim, eu falo a demissão porque é um momento de extrema complexidade. No momento de pandemia, tem que demitir alguém. Eu fiz votos de não demitir pessoas, né? Mas assim, também é pra você decidir tomar, a decisão de fazer um evento, de adiar, cancelar, qual a hora certa, né? Então assim, é realmente bem complexo. Então essa questão que você falou da sua qualidade, Assim, jogo de cintura, esse poder de decisão também, eu me acho também bem interessante. Gostando demais ouvir isso, aquela questão vai dando sinergia, né? Sim, sim. E se você tem algum defeito que você constantemente busca melhorar, você sabe que ele tá aí, mas fala assim, nossa, tô melhorando, mas, puta, ainda é preciso dar um atraso. Eu procrastino pra sair de casa. Fernanda pode dizer melhor que eu. É bom demais. Ontem eu cheguei no consultório, porque eu começo a atender às oito, né? Ontem eu cheguei no consultório, acho que era oito e dois, ela falou, meus parabéns. Ah, é bom demais. Porque a voz é até de parabéns, porque normalmente eu chego oito e dez, oito e quinze. Eu não aprendo demais, mas eu tenho uma dificuldade de chegar às oito, assim, eu não sei, porque acho que é porque é tão perto, que eu fico, ah, dá mais cinco minutinhos. Eu não trabalho muito sobre horário, não, né? Eu tenho horário muito flexível e tal, mas eu vivo tão intenso essa questão de horário com eventos, né? Então, assim, eu detesto atraso. Então, assim, se é oito, é oito, sabe? Eu sou tipo, por exemplo, pô, por que que marca oito horas se não chega às oito horas? Se não chega às oito. É. Tá certo. Mas no dia a dia, eu sou um cara completamente sem horário. Eu não tenho rotina, assim, eu não dou conta, né? Assim, nossa, eu busco ter rotina, eu busco ser sistemático na vida, né, pessoal, até mesmo nas atividades do dia a dia. Eu apresentei para os meus clientes golden, né? Eu uso a metodologia do Kanban, de produtividade, né? Cheio do post-it, toda a organização. Eu faço isso constantemente, porque se não, eu desenrolo. Eu mostrei para os meus clientes golden que na cozinha lá de casa, eu fiz, eu junto com a Lorena lá, falei, se a gente não fizer isso agora na pandemia, que, né, a moça que trabalha lá em casa teve que estar ausente e por aí vai, a gente entra no looping porque a gente não é acostumado a tomar conta de casa. Aí, meu Deus, que banheiro abro primeiro, o que que eu faço? Meu Deus, se a gente não fizesse um padrão de uma sistematização, realmente, eu não conseguiria, não. Estou me identificando demais com essa conversa. Espero que o pessoal esteja gostando também. Quem quiser depois indicar essa conversa, compartilha aí na flechinha aí para todo mundo, vai ficar lá, vai ficar salva no perfil lá. Você tem algum anseio de alguma competência profissional que você ainda não domina? Não. Não é a arrogância. O que... Não, mas eu te entendi. Eu acho que eu não anseio mais. É só isso. É. O que vier, vai vir. É tipo isso, né? Sim. Eu estou feliz com o que eu faço hoje, aonde eu cheguei. Então, assim, eu acho que eu não anseio mais, mas se vier, tudo bem, vamos lá. A gente corre atrás e a gente vai atrás de dominar também. Você vê que a temática que eu escolhi para falar do mundo buca, justamente aquela volatilidade, ambiguidade, incerteza complexa, encaixa muito no teu perfil. Depois você dá uma olhadinha mais sobre isso. Não, eu vou ler, vou ler. Você vai olhar e você vai falar assim, é isso, eu penso desse jeito, é assim que eu acho. Você vai ver que vai ser desse jeito, né? Para você, Denise, o que seria o fim do consultório? Eu acho que é eu acho que é problema financeiro. É não conseguir dar conta, é não saber gerir, né? A entrada e a saída de dinheiro. Eu acho que isso é um problema para o profissional de saúde médico. Eu tenho certeza que tem problema com isso. Na grande maioria. Porque a gente é técnico, a gente não pensa, né? Aquilo domina tanto a gente que o resto a gente não presta atenção, sabe? Se não tiver alguém para fazer isso para a gente, é difícil. Que top, muito bom. E aí, o que precisaria, na sua opinião, ser feito para não chegar ao fim? Arruma a Fernanda. Triplicar a Fernanda. Triplicar a Fernanda, mundo afora. Arruma a Fernanda para você. Fernanda, se você estiver ouvindo aí, e a Denise autorizar, vamos fazer uma live. Eu e Fê, Fê e eu. Ó, vamos ajudar muita gente aí, Fê. Tenho certeza que a experiência dela é maravilhosa. Mas talvez vamos... Tem alguém que vai fazer isso para você. Delegue, né? Aprenda a delegar. Alguém de... Faça um treinamento, alguma coisa assim. Invista nessa pessoa, né? De fazer cursos de gestão e tal. Uma pessoa com uma visão mais ampla. E delegue, sabe? Não dá para a gente ser tudo. Não dá. A gente tem que ter alguém... Uma coisa vai ficar capenga, né? Uma ou outra. Vou dizer assim, né? Então, principalmente quando a coisa começa a crescer, né? Precisa ter alguém. Perfeito. Bom demais o papo. Deixa eu ver aqui agora. Bom, o que eu... Vou aproveitar aí para convidar todo mundo. Na quinta-feira eu faço o lançamento do livro, O Fim do Consultório. A Denise já está com o dela lá. Ela vai emprestar para a Fê também. E... Rolou, com certeza. Na quinta-feira se inscreve lá no fimdoconsultório.com.br Eu vou dar uma aula, né? A gente vai fazer um webinar que vai trazer o lançamento do livro. Mas eu vou trazer também em números, né? Vai ser uma aula em base em cima do livro. Então, primeira coisa que eu convido todo mundo, né? Para quem aí veio pela Denise acompanhar meu trabalho lá no meu Instagram Bruno Falcão. Eu tenho um evento aí na área. Tenho bastante experiência. Siga o Bruno também. Que vai servir essa questão de... Claro que você fala para profissionais de saúde, mas gestão, manter o seu negócio é para tudo, né, gente? É para tudo. Não é só para nós. É para tudo. Não, e o livro, igual eu falei, tem muita coisa forte para nutricionista e médico. Porque é a maioria dos meus clientes. Mas assim, psicólogo, dentista, psiquiatra, assim, em áreas da saúde vão aderir a esse livro. E espero que ajude muita gente. Então, convido todo mundo para essa quinta-feira. dia 3, às 20 horas, a gente faz essa aula sobre o livro, no consultório. E aí a gente já marca também essa prevenda. Vão ter inúmeros benefícios, descontos, né? Convido todo mundo. E eu vou só pedir agora, Denise, para que a gente fique disponível, se alguém quiser fazer algum comentário, críticas, elogios, sugestões, dúvidas, né? Deixar todo mundo à vontade para poder perguntar. E mais uma vez, Denise, agradecer demais o seu tempo. Ó, a minha admiração por você estava mais ou menos aqui, ela já não cabe nem mais na telinha aqui, viu? Você é demais, viu? Eu gosto muito de você também, Bruno, viu? A gente bateu um santo, né? Eu acho que a gente é parecido. Eu não, eu acabei de ver que é tipo igual. Tipo irmão Gênesis. Eu vou te falar assim, eu no escritório, eu tenho, eu tenho, você tem uma Fernanda, eu tenho 10. eu preciso, por que eu tenho 10? Que eu te falo. Eu sou um cara de extrema criatividade, eu sou um cara, não consigo focar em uma única coisa, e não é porque, ah, falta de foco. Não, eu realmente tenho um volume de ideias, criatividade, de coisas a serem executadas. Você coloca, você coloca, eu preciso de muita gente. Exatamente. Sabe quando você fala assim, ó, eu sou médico e vou fazer atendimento, né? E eu sou aquele cara assim, a minha posição é liderança e é enxergar o passo à frente. Às vezes, nem enxergar, é desenhar o passo à frente, né? Ó o, ó o, o Bruno César, manda um abraço pra mim aí. Ó o Bruno, tô te abraçando aqui. Adoro o Bruno. Ó, Denise, o, o Bruno, o, 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 me desculpa, viu? O Bruno foi, eu acho que o único homem que eu convidei pra falar, e mulher eu tinha que pegar leve, né? O Bruno, eu fiz uma pergunta, depois confere lá na live, eu perguntei pra ele, mas fiz umas perguntas mais, né? É? Mais viciosa lá, fiz, fiz. Colocou ele na parede? É, eu realmente judiei do Bruno César, aproveitei que era o único homem, eu peguei e, ó, a Lélia tá pedindo pra repetir o nome da nutricionista que trabalha com nutri-genômica. Tá. Olha que legal, é isso? Anete Maru, com dois N's, o Anete, tá? Ani, como se fosse Ani, Anete e Maru. Foi pesado, o Bruno tá falando, ele tá se queixando. Mas é, eu só perguntei pra ele se ele já fez uso de esteroides e na hora H, né, não deu. Bom, agora quem ficou curioso com a resposta, eu não vou contar não, vai lá na live. Vai lá na live. Eu vou assistir, vou assistir que eu quero ver onde que você colocou ele. Ó, bom, queria agradecer aqui, Paulo Issugui tá aqui, Nutri de Brasília, amiga muito antiga. Eu faço, tem uma galera, como eu vi na educação física, tem muita gente que viu o meu crescimento profissional e sabe, o primeiro capítulo do livro é sobre propósito. Dando um spoiler, né? No final do livro, eu termino falando, agora você entende por que começa com propósito? Porque às vezes você começa de empreendedorismo, falando de coisas empíricas como um propósito, é dificílimo. Então eu vejo a Paula aí assim, sabe muito bem que o mesmo cara de, sei lá quantos anos a Paula me conhece, desde 2002 talvez, pro cara de hoje é o mesmo. Muda talvez os cabelos brancos, óbvio, né? A experiência, a segurança, né? Já é tamanho, assim como um profissional da área da saúde. Mas fico muito feliz de poder hoje eternizar aí pra vocês profissionais da área de saúde um livro que vai contribuir com o crescimento de vocês. Então não temos ainda 300 Fernandas no mercado, mas o livro pode ser um primeiro passo aí pra você adquirir na quinta-feira, que é quando a gente começa, que vai te dar um caminho assim, até mesmo para quando contratar um gestor, você ter uma base e falar assim, olha, isso aqui no livro eu gostei, isso aqui eu não gostei, vamos começar por esses passos aqui? Vamos começar, sim. Então, assim, porque também são inúmeros gestores clínicos que você vai ter por aí, né? Então é treinar, uma das grandes dificuldades hoje é a tal secretária, porque a secretária muitas vezes ela faz o papel de administradora, ela faz o papel de, é o que eu falo, do customer success, né? Ou seja, o atendimento ao cliente. Então, assim, treinar e capacitar, nossa, essa secretária tem que ser administradora e embaixo dela vai ter que entrar uma secretária, sabe? Então... Tem que ter amor, né? Tem que ter amor para o que faz. Eu vou te falar assim, tem muita secretária merecendo ser promovida e as pessoas não sabem. Não vêem. Não, só vêem até hoje ela como secretária, sabe? Isso aí é uma injustiça, tem que investir muito nas pessoas ainda para que todos cresçam, né? Denise, bom demais. Obrigada, obrigada. Que papo legal. Foi ótimo. Obrigada. Já vou compartilhar para as crianças. Amém, obrigado. Bom demais. Estamos juntos, 2021 estamos juntos. Muito sucesso no seu livro. Com muito evento, né? Se Deus quiser. Vamos dar uma viajada, né? Por favor. Ó, eu não entro no avião desde março, eu vou pegar um avião aí e eu vou ficar com medo de novo. Eu vou voltar a ter medo de avião, porque eu sempre tive muito medo de avião. Vocês sabiam disso, sempre tive muito medo de avião. Só que de tanto eu viajar eu tive que perder o medo. Né? O famoso vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Você está com receio de entrar, né? Está vendo? Talvez vai voltar a ter medo. Se Deus quiser, vai ser um ano excelente. Que você tenha muito sucesso no seu livro. Amém. Eu já estou morrendo de vontade de ler. É que ele chegou ontem, não deu tempo ainda. Relaxa. Mas eu vou ler. Eu acho, inclusive, quero um feedback seu, você já autora aí de best-seller, já está no segundo livro que você está? Segundo, é. Tá, então, no segundo, pô, eu quero depois um feedback, ó. Esse aqui pode contribuir mais. Até com a sua experiência já que você teve de área clínica. A Fernanda, a Fernanda pode ser minha consultora aí, não é não? Ela lê o livro, a rabista, Bruno, falta você falar disso. Faltou isso aqui. Aí vem no fim do consultório a revanche, sei lá, né? A gente faz um segundo livro aí. Colaboração especial com a Fernanda, né? Ela vai ficar famosa agora. Vai, vai, vai. Chuve de seguidor lá nela. Mas é muito querida. Pessoas competentes e que ajudam a gente. Por isso que eu sempre pergunto, quem que você se espelhava, quem que você se espelha hoje, quem você gosta, adoro gratidão e reconhecimento, né? E hoje, eu posso dizer, sou muito grato por você ter dedicado um pouquinho do seu tempo aqui comigo. Eu também. Obrigado, viu, Danilo? Pelas portas também que você abriu pra mim, pelos convites que você já me fez, que me trouxe tanta, tanta felicidade, tanta satisfação. Obrigada, Bruno. De nada. Valeu demais. Bom, pessoal, beijão Denise. Vou fechar aqui e convidar mais uma vez todo mundo pra ir lá no link da bio pra poder reservar o livro que vai ser na pré-venda. Mais uma vez, é um livro impresso, né? Então, não é digital. Então, são unidades limitadas. tá aqui, tô bem feliz de estar com o meu em mãos. Então, se eu fosse você, iria lá no perfil agora pra garantir na pré-venda e convido você pra assistir a aula na quinta-feira às oito da noite. É gratuito, você pode assistir a aula, não é obrigatório comprar o livro depois, mas acredito que você vai querer porque é um assunto muito interessante e apaixonante aí sobre o fim do consultório. Beleza, pessoal? Então, agradeço demais a presença de todo mundo. fico feliz aí até quinta a gente se vê e não percam aí o lançamento do livro O Fim do Consultório. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus aí a todos e uma boa noite pra todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.